CAPÍTULO IV. DAS FÉRIAS ANUAIS SEÇÃO I. DO DIREITO A FÉRIAS E DA SUA Duração Art. 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Art. 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção. I. 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. II. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. III. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. IV. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. § 1º. É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço. § 2º. O período das férias será computado, para todos os efeitos, como o tempo de serviço. Art. 130 a. Revogado. Art. 131. Não será considerada a falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado. § 1º. Nos casos referidos no artigo 473. I. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para a percepção do salário e maternidade custeado pela Previdência Social. § 3º. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. INSS, excetuada a hipótese do § 4º do artigo 133. § 4º. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário. Inciso V. Durante a suspensão preventiva para responder inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando forem pronunciado ou absolvido, é Inciso VI. Nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso III. Do artigo 133. Artigo 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de noventa dias da data em que se verificará a respectiva baixa. Artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, Inciso I. Deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Inciso II. Permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 dias. Inciso III. Deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, é Inciso IV. Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de seis meses, embora descontínuos. § 1º. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social. § 2º. Iniciar-se-á, o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. § 3º. Para os fins previstos no inciso III. Deste artigo a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa, e, em igual prazo, comunicará nos mesmos termos, ao Sindicato Representativo da Categoria Profissional, bem como ao fixar aviso nos respectivos locais de trabalho. § 4º. Vetado. § 5º. 》